Olá, meus queridos! Olha a receita de hoje que eu trouxe para vocês, para esquentar esse friozinho. Na verdade, é para esquentar, gente, né? Porque está muito frio e essa receita aqui é deliciosa. Para quem não conhece, é a canjiquinha de milho. Você encontra em todo supermercado. A minha é com encontros da asa de frango. Você pode estar fazendo com a costela de boi, você pode estar fazendo com costelinha de porco. Olha, é canjiquinha, canjica de milho trituradinha. Alguns conhecem por quirela. Meu marido disse que é comida de passarinho. Eles usam isso aqui para dar para passarinho, mas não é passarinho que vai comer, não. São as crianças, somos todos nós. É muito gostoso. Faça, barata e rende muito, muito. Olha que delícia! Eu fiz com duas xícaras e olha quanto rendeu. Pacotinho de meio quilo, sempre dá para fazer umas quatro vezes assim, mas serve muita gente. Então, faça a receita. Já vai se inscrevendo se você não é inscrito. Venha fazer parte da nossa família New Arts. Já deixa aquele joinha para fortalecer o canal, né, bebê? Isso! E faça. Vamos para os ingredientes. A nossa canjiquinha, eu tenho aqui duas xícaras, porque isso aqui rende muito. Uns conhecem por canjiquinha de milho. Isso aqui é um milho trituradinho. Outros conhecem por quirela. É uma comida muito gostosa. Falaram para mim, ah, isso é comida de passarinho. Não é comida de passarinho, não. Você sabendo fazer, fica uma delícia. É muito gostosa. E nutritiva, porque o milho é um excelente alimento. Então, olha, ela é bem fininha. Eu estou levando para cozinhar e depois eu faço o tempero. Bom, eu tenho aqui uma panela com aproximadamente dois litros de água. Já está fervendo. Eu vou colocar com um pouquinho de sal e umas gotinhas de vinagre. Vou deixar cozinhar por aproximadamente uns 30 minutos. Vou estar olhando até que ela fique bem macia. Aí eu vou estar temperando. É muito gostosa. Olha, já está cozida. Por ela ser bem ameditinha, com 15 minutos já estava cozida. Porque às vezes você compra umas... Ela é triturada em grãos maiores. Demora mais. Mas não demorou nada. Olha, já está cozidinha. Vou estar desligando. Para preparar o molho. Agora nós vamos estar fazendo o molho. Como a minha cajiquinha vai ser com frango, eu tenho aqui encontros da asa. A partezinha da asa. Você pode estar fazendo com a parte do frango que você gostar. Ou com carne de porco, costelinha. Eu vou fazer com frango. Eu faço sempre. Ela já está aqui cozidinha. Reservei. E agora vou estar fazendo o molho para o frango. Tenho aqui um tomate picadinho, pimentão verde, uma cebola. O meu alho é o que eu faço socadinho, amassado. Cheiro verde, salsinha e cebolinha. Eu já deixei explicando como faço. Vou deixar na descrição do vídeo. Coloral e uma colherinha de óleo para estar refogando os temperos. Então vamos lá. Uma colherinha de óleo. Vamos estar acrescentando cebola. Uma colherinha. Eu gosto de estar muito nas mãos para cozinhar. E toda vez que você vai fazer comida, você vai ficar com as mãos para cozinhar com os filhos, com as famílias, com as queridas. Então você não vai cozinhar com a mãozinha. Um pouco de coloral. E agora o sal. O sal eu vou ficar colocando bastante, assim, uma meia colher de sopa. Porque é para temperar o frango e a canjequina. Então eu não gosto de sal. Nada. Eu devia ter colocado um pouquinho. O filhão falou assim. Eu tenho aqui um quilo e meio de partezinhas da asa. Eu adoro essa parte do frango. Você pode estar fazendo com o que você quiser. Esse frango eu coloquei para ferver com vinagre e umas gotinhas de limão. Deixei que ferver bastante para tirar aquele cheiro do frango. Se você quiser estar fritando antes, tudo bem. Mas como eu vou dar uma boa refogadinha antes, então eu não fritei. Você pode estar fritando aí. Vou colocar ela com um pouco de cheiro verde agora. E aí, olha a parede também. E aí, olha a parede também. Deixe que ferver o frango e soltar o frango e o frango e depois coloque água até cobrir e deixe cozinhar. Vou colocar aqui. Ó. Quase na hora de pular a cajiquinha. Ó. Dei mais uma esquentadinha na minha cajiquinha. Já fica um pouquinho duro, ó. Muito gostosa. Então eu vou estar trazendo para cá. Ó. Ou você pode estar virando a cajiquinha no frango ou o frango na cajiquinha. Como é que a panela está com o frango na bola, eu vou estar colocando lá. Acho que nem vou colocar tudo. Deixa eu ver. Nossa. Vocês fazem aí de acordo com quantas pessoas podem comer. Isso que rende muito. Geralmente vem as pacotinhas com meio quilo, um quilo. Meio quilo eu faço umas três vezes. Ó. E rende. Olha. Tem muita gente que gosta de fazer isso aqui com costelinha de porco. Faço com costelinha. Como eu faço sempre, então eu vario na carne. Ó. Vamos estar deixando ferver. Experimentar o sal. Já mostro para vocês. Olhem que delícia que eu fiz para vocês. Com muito amor e carinho. Faça essa receita para aquela pessoa especial da sua vida. Muito gostosa. Agora vamos nos servir. Olha. Que delícia. Isso aqui nem precisa de outro acompanhamento. Só isso aqui já está bom demais. Ó. Bastante frango. Olha. Que delícia. Quente. Nesse friozinho, tudo de bom. Olha a consistência. Que delícia. Ó. Muito bom. Muito gostosa. Não se esqueça de deixar aquele joinha maroto para fortalecer o canal. Eu conto com vocês. Muito obrigada por assistir a receita. Eu conto com vocês. 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 Tchau.